E um treinador de handball foi denunciado por crimes sexuais contra 18 crianças e adolescentes em Saudades, em Santa Catarina. O homem foi denunciado na última terça-feira por pelo menos 43 crimes, como estupro de vulnerável e importunação sexual. Repórter Yara Maggione tem detalhes pra gente. Yara, Yara tá aqui. Lu, essa denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, como você disse, nessa semana. Ainda não foi aceita pela Justiça. Qual é o trâmite que acontece nesses casos? Há sim a denúncia do Ministério Público e depois a Justiça aceita, ou não a denúncia, mas aceitando esse homem, torna-se réu. São 43 crimes apontados na denúncia do MP. Como você disse, entre esses crimes, estupro de vulnerável e importunação sexual e alguns outros, como, por exemplo, tentar optar vantagem ou favorecimento sexual, tentativa de induzir e atrair a exploração sexual e até entregar cigarros eletrônicos para os adolescentes. São 18 vítimas identificadas nessa investigação, crianças e adolescentes com idades entre 12 até 17 anos. Elas que eram alunas desse treinador, treinador de handball da cidade de Saudades, uma cidade que fica na região oeste de Santa Catarina. O treinador está preso preventivamente, portanto, não tem uma data para que ele deixe a prisão, a não ser que haja alguma decisão da Justiça nesse sentido. O promotor responsável pelo caso, o Bruno Vieira, comentou sobre todas essas investigações e disse que, apesar de ser um assunto bem sensível, esses crimes que são cometidos contra crianças e adolescentes, é claro que chocam a todos, especialmente as vítimas e as famílias que estão envolvidas, mas foi muito importante a ação de todos esses familiares que denunciaram para que a impunidade não aconteça. Alguns relatos que estão apresentados nessa denúncia, de que o professor, por exemplo, chamava esses estudantes, esses alunos de handball em uma sala para fazer uma medição muscular, um acompanhamento, por exemplo, desse atleta, pedia para que ficasse apenas com as roupas de baixo. Até, inclusive, tem um relato que foi colocado de que, quando havia jogos, alojamento, é isso que acontece com atletas, esse homem acabava tocando as partes íntimas dessas crianças e desses adolescentes. Então, a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina. Lu? Obrigada, Yara. Obrigada, Yara.